Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar a minha rotina de skincare de inverno, quais cuidados eu tô tendo com a minha pele agora no frio. Eu tenho a pele mista, então ela fica mais ressecada, inclusive eu estou com uma plaquinha até de ressecado. Aqui às vezes fica também, porque aqui é mais sequinho e aqui é mais oleoso. Minha mão tá em uma situação, assim, triste, tá até manchada. Sério, tá muito feia. Então eu preciso dobrar os cuidados agora no frio, dobrar a hidratação. E a maioria dos produtos que eu uso são cruelty free, menos o sabonete facial, que não chegou a tempo de gravar esse vídeo. E já tava ficando um pouco tarde pra gravar esse vídeo de skincare de inverno. Afinal, aqui no Brasil a gente quase não tem inverno, inverno, né? Só no sul. Aqui em Sorocaba, onde eu moro, no interior de São Paulo, é muito quente. Então, assim, o nosso inverno dura alguns dias, depois já fica, assim, friozinho. Eu tô aqui de moletom, porque em casa é mais gelado, mas fora tá um sol insuportável. Então, antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, já clica aqui no se inscrever. Ativa o sininho das notificações pra receber todos os próximos vídeos. Tem vídeo novo toda terça e quinta-feira, às 7h30 da noite. Vai lá me seguir no Instagram também, que tem muito conteúdo por lá. O link tá aqui na descrição. E já deixa seu like, que é muito importante pra mim. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de vídeo de skincare, que daí eu posso trazer mais vezes pra vocês. Então, bom, eu sempre começo lavando meu rosto com sabonete facial, indicado pro meu tipo de pele. Eu gosto de sabonete líquido, aquele gelzinho. Eu costumava usar o da Neutrogena, que é muito bom, é excelente, mas é uma marca que faz testes em animais. Então, por isso que eu não vou estar, assim, recomendando pra vocês. Mas é uma opção mais barata. E encontro em vários lugares também. E eu também recebi o da Vichy, também é ótimo. Esse aqui é pra pele oleosa. Então, assim, já pro frio ele não é tão bom assim, porque ele pode acabar ressecando demais a minha pele. E o que eu comprei é o da The Body Shop, de pele mista. É o de algas marinhas. Mas aí eu lavo a rosto, assim, sem muito segredo. Coloco um pouquinho de sabonete na mão, dou uma lavadinha e enxago. Eu já fiz isso de manhãzinha quando eu acordei, por isso que eu não vou fazer isso agora novamente. Hoje eu vou incrementar um pouquinho esse skincare com uma máscara, uma argila. Então eu vou colocar aqui, ó, minha faixinha. Eu costumo fazer argila, tipo, uma vez por semana ou a cada 15 dias. Então eu vou colocar aqui. Eu gosto de deixar bem puxado pra não pegar no cabelo. Então eu uso argila branca, que serve pra todo tipo de pele. Quando eu tô com a pele muito oleosa no calor, daí eu gosto da argila verdinha. Mas aí pro frio pode ser a branquinha ou a rosa também. A rosa é pra pele seca. E essa aqui serve pra todo tipo de pele. Ela é boa pra hidratar, pra clarear manchas. Então assim, até mesmo no calor dá pra usar. Aí eu aplico aqui com um pincelzinho. E essa argila que eu compro, eu não tenho embalagem aqui porque eu dividi com a minha mãe, mas eu compro em farmácia natural aqui de Sorocaba. Vou deixar a foto aqui na tela. É muito boa e é bem baratinha também. Rende demais. É tipo 10 reais, acho, um pacote. 10, 12 reais. Aí eu aplico ela no rosto todo. Agora é só deixar secar um tempinho. Enquanto isso, a gente faz o quê? A gente tira um monte de foto pra postar no Instagram, né? Bem bonita com a máscara. Ó, começou a secar. Tá até saindo, ó, um monte de pozinho. Vou ficar um monte de pó na câmera. É... Logueira morre engasgada com argila. Quando for novar o rosto, tem que sempre evitar água quente. Então, uma água morninha até vai pra aqueles dias muito gelados. Mas água fria é a melhor. Não precisa ser congelando, mas água fria. Nossa, olha isso. Parece efeito especial na câmera. Vou lavar o rosto. Então, rapidão e já volto. Prontinho. A pele está limpa. Gente, fica tão macio o rosto. Sério, sem brincadeira. Vai ficar parecendo um bumbum de neném. É muito gostoso. Aí depois eu venho tonificando a minha pele com um tônico. Esse aqui de vitamina E da The Body Shop pra fazer uma limpeza mais profunda ainda. Deixar minha pele bem limpinha. Tirar todos aqueles restos de maquiagem. Aquelas impurezas. E esse é um tônico de hidratação. Então, ele vai ajudar a hidratar minha pele também. E a preparar pra quando eu vou fazer maquiagem. Então, eu pego aqui um algodãozinho. Coloco um pouco aqui. E venho limpando. Sempre de dentro pra fora. O The Body Shop, com certeza, é uma das minhas marcas favoritas de skincare. Uso já há um tempão. Tipo, há anos mesmo. E são produtos ótimos. Crouch free. Bastante produto vegano. Uma opção bem bacana. E eu vejo pouca gente falando sobre. Não sei o porquê. Em relação ao preço, não é tão mais caro assim. Se você for comparar com, por exemplo, o Neutrogena. Que é o que eu usava antes. Era uma diferença, assim, de 5 reais, 10 reais. Dependendo do produto. Ó. Ainda tinha um pouco de sujeira. Aí eu venho com um hidratante de vitamina E, também, da The Body Shop. É um hidratante em gel. Então, ele é ótimo pra usar antes da maquiagem. Ele é bem levinho. Mas, mesmo assim, ele tem uma hidratação bem potente. A linha toda de vitamina E é indicada pra quem tem a pele mais seca. Pele normal, a seca. O tônico só, que, na verdade, ele é pra todos os tipos de pele. Aí eu também, ó. Venho passando e espalhando. Movimentos ascendentes. Ó. Olha como tá feio. Eu passo aqui. E eu já venho fazendo uma massagenzinha, assim, no rosto, pra desinchar. Até a pele absorver bem o produto. Aqui na testa, ó. De dentro pra fora. Não é sempre que eu uso o primer. Na verdade, eu uso o serum de vitamina C da The Body Shop como primer. Porque ele fecha os pores. Então, tem, assim, a mesma função. Só que ele também dá um glow na pele. Deixa a pele bem macia. Mas, no inverno, meus pores já ficam mais fechadinhos. Então, assim, não tem o porquê tá passando. Então, eu não vou incluir aqui nesse vídeo. Só tô falando o mesmo porque é um produto maravilhoso. Eu acho que é um dos meus produtos favoritos. O cheirinho. É perfeito. Tem cheiro de laranja. É muito gostoso. E vale cada centavo. De verdade. Eu tenho já faz muito tempo. E a pele fica outra quando usa. E agora eu vou finalizar já a minha rotininha aqui de skincare. Com protetor solar. O que eu tenho aqui é o da Vichy. Tem que ser protetor solar facial. Porque a proteção é outra. Não dá oleosidade também. A fórmula é outra. É bem diferente. Esse aqui, ele é anti-oleosidade. É toque seco. Só que também não vai ressecar a minha pele, né? No caso, agora é do inverno. E, infelizmente, Vichy é uma marca que faz testes de animais. Só que eu tenho, assim, um monte aqui em casa porque eu recebi. Então, eu vou usar ele hoje. Coloco aqui. E é importante usar protetor sempre. Não importa se vai tomar sol, se é verão, é inverno. Porque a luz, por exemplo, a luz da Ring Light faz super mal pra minha pele. Pode dar mancha. Luz de casa. Luz do celular. Luz azul. Aí tem a luz branca. É sério. Passar mais um pouco aqui. Tem aquela marca de skincare que tá todo mundo falando agora. Chama Salve. Eu nunca testei. É uma marca cruelty free também. Só que eu vejo muita gente fazendo publi, falando bem. E a galera que usa, a galera real que tá usando, não tem gostado muito. Tenho visto muita reclamação, gente. Falando que deu mais espinha, que deu mais oleosidade. Que o sabonete facial não limpa direito. Tipo, você passa um tônico, uma água micelar depois e ainda sai muita sujeira. Tipo, mais que o normal. Alguém aqui já usou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Coloca aqui qual a sua experiência. Se você gosta ou não gosta. Eu tenho um pouco de medo de trocar os produtos que eu já tô acostumada. Eu sou muito alérgica. Então, assim, qualquer coisinha pode dar placa. Eu tenho placa de frio. Imagina se eu usar algum produto que me dê alergia. Eu já tive alergia de maquiagem. Ficou muito feia. Então, esse é o meu maior medo. E esse pessoal que tá sendo pago, né? O pessoal que faz publi pra falar da marca, obviamente, eles vão falar bem. Mas a gente nem sabe se eles estão usando esses produtos no dia a dia. Eu já recusei muito trabalho por não acreditar no que a marca oferece. Tipo, eu nunca recomendaria algo pra vocês que eu não recomendaria pra minha mãe, pra minha amiga. Tipo, eu nunca iria fazer isso por dinheiro. Lógico que é tentador. É muito tentador. Ainda mais pra quem não tem dinheiro. Mas a gente sempre tem que pensar nisso, né? Eu não gostaria de ser enganada. Eu não gostaria de comprar algo que uma pessoa que eu gosto me influenciou em comprar. Só que não sei o que promete. Tipo, isso é o que mais tem na internet, né? Igual a outra que fez lipo e ainda divulga um creme de emagrecer. Mas enfim, gente. O vídeo foi esse. Essa é a minha rotina diária de skincare. Não tem muita coisa. É tipo, lavar bem o rosto. Tonificar. Pode ser uma água micelar no lugar do tônico também. Só pra dar uma limpeza mais profunda. Principalmente pra quem usa muita maquiagem, que nem eu. E hidratar bem. Não esquecer também de tomar água, que é extremamente importante. Isso influencia totalmente. E não esqueçam de sempre consultar um dermatologista. Pra saber o que vocês podem ou não podem usar. Porque o que dá certo em mim, pode não dar certo em vocês. Vocês têm que saber qual tipo de pele que vocês têm. Quais produtos vocês podem ter alergia. Vocês podem usar ou não podem. Então assim, tem que ter uma rotina de cuidados. Afinal, é a nossa pele, né gente? É o nosso corpinho. A gente tem que cuidar. E esse tempo que a gente tira, por menor que seja, faz muito bem. Não só pro físico, né? Mas pro nosso interior também. Nossa saúde mental, autoestima, tudo mais. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar a lista dos produtinhos aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Pra receber todas as novidades. E vai lá me seguir no Instagram pra gente chegar nesses 20 mil logo. Um beijo. E até o próximo vídeo.